Muito bem, pessoal. Vamos iniciar agora a nossa aula de número 4 do sétimo ano e vamos ver os benefícios e perigos da vida digital parte 1. Nós vamos ver acerca do uso do celular. Lembrando que a gente vai tratar acerca de vícios e virtudes. Primeiramente, eu gostaria de tratar dentro do contexto digital acerca do uso do celular. Como é que nós podemos usar o celular de maneira adequada, de maneira sóbria e os perigos, os benefícios e os perigos que rondam o uso do celular. Primeiramente, você está vendo aí, logo no início do ano 2000. É interessante que a partir do início dos anos 2000, nós tivemos uma explosão na telefonia digital. Na verdade, lá por 1999, eu me lembro que foi a partir daí que o 98, 99, especialmente 99, o boom dos celulares digitais apareceu. Antigamente, os celulares digitais, eu me lembro desse de baixo aí, que era um pouquinho grande, vamos dizer bem grande, o outro era mais grande ainda, porque era mais antigo. Os celulares, eles eram assim, né? Eles eram grandes, caros, né? Era um telefone comum, só que você podia usar em qualquer outro lugar, né? E eu me lembro que até tinha um desse de brinquedo aí embaixo e eu gostava de ficar brincando, né? Como se fosse de verdade, era o sonho da criança. Eu achava muito bacana, né? Hoje você olha, você deve, né? Jogar na parede, se você se desse um celular desse pra você hoje em dia. Mas, assim, antes era esse tipo de celular, era um celular muito caro, não era todo mundo que tinha, era uma coisa de rico, né? Se você quisesse falar com outra pessoa ou você usava o telefone de casa, se você não tivesse o telefone em casa fixo, você usava o orelhão, né? O chamado orelhão, que era as cabines telefônicas, né? Espalhadas aí pela rua, pelos shoppings, pelas lojas, enfim. E aí você usava, né? Comprava uma fichinha ou um cartão, depois que passava o tempo foi o cartão e aí você podia ligar, né? E era bem interessante isso. Mas a partir do ano 2000, quando o tipo de telefonia, ela passa a ser agora digital e não mais analógica, né? E começam a servir novos modelos de celulares, por exemplo, esse aqui, ó, que você está vendo aí em cima. Você já teve um desses, talvez você não, porque você é bem novinho. Mas esses celulares foram moda e eu tive esse gradiente aí do meio, esse preto aqui de cima, eu tive, era o meu celular preferido, né? Muito resistente, por sinal. E hoje ele é chamado de tijolo, né? Na época, na minha época, o tijolo era esse daqui de baixo, né? Mas depois virou esse aí, né? E eu me lembro que eu ainda usei esse celular de 99 até 2003, eu ainda estava usando esse celular e já estava começando a chamar de tijolo, porque outros menores começaram a aparecer. E aí eu fui usando esse, se eu não me engano, não sei se eu tive, eu usei, emprestei esse Nokia branco e esse azul eu cheguei a ter, né? Só que me roubaram. E, assim, isso começou a ser moda, né? Todo mundo começava a usar o celular, o pessoal começava a usar o celular na cintura, né? Colocava esses celulares na cintura, tinha um cinto, colocava, né? Era tipo uma arma, só que era o celular, na verdade. Todo mundo vendo, né? Era moda usar. Hoje em dia, se você fizer isso, você, né? Talvez você fique até sem roupa. Mas, naquela época, todo mundo usava de maneira bem natural, tá? E foi um boom, realmente, né? E isso começou a crescer, depois se estabilizar, só que aí surgiram os smartphones, que são os celulares, né? Mais inteligentes, mais, ou seja, antes você tinha só aquele joguinho da cobra, né? Não sei se você conhece aquele joguinho da cobra, ou um tênizinho, né? Uma coisa bem simples. Os celulares, né? Você vê que a tela era bem pequena, mas depois você já começou a bater foto, começou a surgir celular com foto, os jogos começaram a ficar mais, vamos dizer assim, mais tecnológico. Você tinha, começava a ver outros jogos, né? Depois você já começou a assistir filme no formato 3GP. E aí, depois você, né? A coisa dizia, a partir já de 2010, o negócio já tava, né? Dez anos depois, 2010, o negócio já tava bem avançado. E isso começou a contagiar também os jovens, já tinha, né? Mas, penso, as crianças começaram a utilizar. E hoje você utiliza o celular pra tudo, né? O celular, ele é praticamente um computador, um mini computador, na sua mão. E isso tem levado o quê? Ao vício. Porque uma coisa é você ficar sentado, né? Sentado, né? Um computador durante um certo período de tempo. Eu trabalho no computador, muitas vezes, computador de mesa, desktop, e isso, né? Às vezes, começa a bater um cansaço, já começa o pescoço, começa a doer. Outra coisa, eu não tô com o celular na mão, posso ir pra onde eu quiser, assisto o que eu quiser. E isso tem levado ao vício. E isso tem levado à dependência. E isso tem levado a outros problemas também. Ele é bom, o celular pode servir de maneira educativa, mas ele pode também levar à dependência. E isso é uma coisa que eu até mesmo com meus filhos, com meu filho mais velho, principalmente, que tá crescendo e gosta muito de jogos, de jogar no celular, ele, por exemplo, tem que ficar policiando. Eu e a mãe dele temos que ficar policiando, porque senão ele vai querer ficar com o celular o tempo todo. Mas ele precisa fazer as atividades, precisa fazer atividades de aula mesmo, de matemática portuguesa, pra aprender mais, aprender todas as letras. Na verdade, ele já sabe, mas agora ele tá nas sílabas, ele tem quatro anos, e já está indo para se aprofundar pra poder começar a leitura, né? Já sabe também a escrever, né? Mas, claro, ainda está treinando a caligrafia. Mas, assim, se depender dele, ele fica o tempo todo no celular. E isso tem sido um problema, né? Você sabe muito bem disso. Você, meu aluno do CIEC, sabe que eu já vi pessoas, já peguei aluno, né? Em vez de estar copiando, em vez de estar lendo o conteúdo, tá no celular. Até mesmo agora você está me ouvindo, entre aspas, porque você tá com o celular do lado, né? Você pode estar com o seu notebook ou no computador, o celular tá do lado, você escutando música, pensando que está estudando, né? E isso também é um vício, pode se tornar um vício. E o vício, como nós vimos na aula passada, ele é o mau uso de algo bom na criação de Deus. O celular é bom, o celular pode ser usado para o bem, para algo benéfico. Ele serve pra nós nos comunicarmos, você assiste a alguma coisa, mas ele pode também, levar, né? Dentro dos problemas que eu coloquei aqui, né? Se você ficar muito imerso na vida digital, você pode ter problemas nos relacionamentos interpessoais, você tem gente... E isso já tinha, já era um problema até mesmo antes desses smartphones. Eu me lembro que tinha pessoas que conseguiam conversar muito mais pelo falecido MSN, da Microsoft, do que pessoalmente, porque pessoalmente a pessoa parece que não conseguia se expressar. Mas isso a gente vai ver na próxima aula que a gente abordar isso, né? Esse assunto vai ficar depois, pra parte 2, mas não vai ser na próxima aula, parte 2. Na parte 2 eu vou abordar outra coisa. Mas assim, tem pessoas que só conseguem se comunicar pelo celular, pelo WhatsApp, não conseguem mais conversar e viver uma vida decente, né? Não conseguem ter uma conversa, né? Às vezes você senta num aniversário, você tá num aniversário de alguma coisa, ao invés da pessoa começar a querer interagir, começar a conhecer outras pessoas, ou conversar mesmo. Não, a pessoa fica no celular. Ao invés de estar numa mesma mesa, 4, 5 pessoas no celular. Usando o celular e não conversando. Não conversando com convidado, conversando. Às vezes não conversa nem com aniversariante, só fica... Isso é um perigo muito grande. Isso afeta o raciocínio lógico. Às vezes, por isso que você talvez tenha mais dificuldade de matemática, porque você... Eu sempre fui alguém que tive dificuldade com matemática. E se você tem, ainda fica usando o celular 24 horas, é aí que vai afetar também o seu raciocínio lógico e a resolução de questões matemáticas. Além do isolamento e aquela dependência. Ou seja, você não consegue mais viver sem o seu lar. E isso, queridos, quando você... Isso pode ser se tornar algo mesmo de doença. E um vício é caminoso também. A Bíblia, ela fala claramente contra isso. Ela sempre fortalece aquilo que nós chamamos de disciplina ou autocontrole. Você precisa ter autocontrole naquilo que você está fazendo, que você tem usado. Então, Paulo, ele fala acerca disso. Ele está falando de uma outra questão aqui, mas esse princípio que ele coloca é muito importante, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12. Todas as coisas me são permitidas da criação, mas nem todas são saudáveis. Ou então, posso colocar assim, nem tudo convém. Na verdade, uma tradução clássica da Bíblia coloca, nem tudo é conveniente. Tudo me é lícito realizar, mas eu não permitirei, e essa parte B aqui é importante, eu não permitirei que nada me domine. Porque da feita que você começa a usar algo bom mesmo, você se torna dependente, aquilo começa a se tornar o seu Deus, o seu Senhor. E aí você se torna um viciado, você acaba também se tornando um idólatra. E o vício em celular pode nos levar à idolatria, e a dependência, a doença, enfim, outras e outras coisas. A gente precisa sempre tomar cuidado. Nós precisamos sempre, vamos dizer, utilizar uma linguagem cristã, vigiar. Estar atentos, perceber. Será que eu não estou usando muito meu celular? Será que eu não posso estar fazendo outra coisa, mais útil, estudando, estudando inglês, religião, matemática, assistindo às aulas com mais frequência? E outras coisas também, eu vou colocar aqui sugestões que nós podemos ver. Dentre as medidas, olha aí, hoje em dia o celular está assim, rapidinho, olha só como ele era, olha só como ele era e olha como ele está hoje. A coisa mudou, ficou mais bonito, ficou mais tecnológico, algo muito bom, muito útil. Os outros praticamente viraram museu, ainda que a resistência desses aqui, desse bem aqui, olha o mouse aqui, desses aqui, seja infinito desse aqui, esse aqui você jogava de um prédio de cinco andares e ele não quebrava. Ainda que tem coisas muito boas da tecnologia antiga que era a resistência, as coisas eram feitas para durar, esse aí é como se ele já fosse programado para daqui a dois anos dar problema para você comprar outro. Mas assim, um uso bom, um uso saudável que você pode ter do celular. Vamos lá. Busque falar com as pessoas e interagir pessoalmente, não somente no digital. Tenta conversar sempre que possível. Claro que, devido a esse contexto de pandemia, nós não conseguimos ter tanto tempo assim. Aí que o negócio realmente cresceu. Mas sempre que possível, tente ter um contato pessoal. Tente ter essa interação com as pessoas. Não somente através da mídia digital, mas sempre que possível, né? Tente conversar pessoalmente. Ou pelo menos ligue, né? Não fique só no WhatsApp, ligue para que a pessoa ouça a sua voz. Já é uma coisa mais pessoal, em certo sentido, que somente o digitar o texto, né? Leia bons livros, né? Porque o livro faz você imaginar, trabalha a sua imaginação, trabalha a sua reflexão. Trabalha o seu raciocínio, o seu vocabulário. Leia livros bons também, tá, gente? Tem cada livro aí que... Leia uma boa história. Vai ler... Vou indicar, ainda vou indicar alguns livros bons, né? Além da Bíblia Sagrada para você ler. Sim, isso aqui é muito importante. Deixe o celular desligado ou no silencioso por um período do dia. Isso aqui é fundamental. Deixe o celular desligado ou mesmo no silencioso. Eu faço isso. Gosto de fazer isso. Tem um tempo que eu tenho que deixar no silencioso. O pessoal reclama, porque me liga e tal. Mas não dá, porque senão a dependência do celular, ela pode aumentar, né? E pratique bons exercícios físicos. Isso aqui até eu estou devendo, né? Antigamente eu... Eu me lembro que eu praticava muito mais exercícios do muito tempo atrás. Não tanto tempo. Já faz alguns dois anos aí, dois, três anos, que eu comecei também a engrenar bem nos exercícios. Mas aí é trabalho, é outras coisas. Mas esse é um momento bom, propício, né? Para isso, no caso, para você se dedicar aos exercícios, né? Exercícios físicos. Aproveita a aula da professora Manoel também, te distrai um pouco. Isso é ótimo. Ah, isso aqui é muito importante. Evite usar o celular em lugares impróprios. Cinema, escola, né? Quantas vezes, sétimo ano? Isso não acontece. Reuniões, uma reunião de pais, alguma coisa. Você está com seu pai e está lá com o celular alto, jogando videogame. Poxa. Igrejas, ok? Isso aqui é muito importante. Isso aqui são apenas algumas dicas que você pode ter para usar de maneira saudável e não se tornar uma pessoa extremamente dependente do uso do telefone celular. Isso são dicas importantes. São princípios. Lembra do que Paulo diz, o apóstolo Paulo. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Todas as coisas eu posso fazer uso, mas eu não posso me dominar, deixar dominar por nenhuma dessas coisas boas. Cinema, televisão, tecnologia e o celular, que é algo tão bom, tão útil, mas tem se tornado um problema frequente. Acalme o seu celular. Tente usar, ocupe sua mente com outras coisas e não fique somente no celular. Para completar, eu vou deixar um link de um vídeo. Eu quero que você assista esse vídeo. Está no YouTube, mas eu vou deixar o link dele aí na plataforma. Você vai ter o vídeo nosso, dessa aula, mas você vai ter o link na plataforma desse vídeo. Acesse esse link, assista esse vídeo. É um vídeo bem curto, três minutos, mas muito útil para isso que a gente está falando. Vai te levar à reflexão. Eu tenho certeza disso. Ok? Um forte abraço e até a próxima aula. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri